Neste ano o SESC vai completar 14 anos de atividades em Montenegro, mas o presente quem vai ganhar é a comunidade do Vale do Caí. Isto porque a unidade vai trocar de endereço. Os atendimentos continuam sendo realizados na rua Capitão Porfírio, porém na esquina com a Santos Dumont, no antigo prédio da LF de Oliveira. Quando nós pensamos em ampliarmos as nossas atividades e a busca por uma estrutura nova, a primeira coisa era sempre a questão da localização, porque hoje a estrutura atual é muito bem localizada. A gente está dentro do centro da cidade, então sempre se pensou em uma estrutura maior, com uma maior amplitude, mas que fosse bem centralizada. E conseguimos então, a unidade vai permanecer na rua Capitão Porfírio, um pouquinho mais à frente, a gente usa como referência, né, é o antigo prédio da LF de Oliveira, ou um pouco antes, né, a Oliveira e Luft, porque quem é das mais antigas conhece como Oliveira e Luft. Então a gente anda em torno de 50, 70 metros para frente, né, depois da esquina aqui do cruzamento da Capitão Porfírio com a Santos Dumont. E ali então será a nova estrutura da unidade do Sesc Montenegro. A troca de endereço vai possibilitar melhor e maior atendimento aos clientes. A nova casa também vai contar com uma quadra poliesportiva, escolinha de iniciação esportiva, espaço de saúde e contraturno escolar. Bom, os benefícios são muitos, né, visto que nós estamos hoje já há quase 14 anos aqui em Montenegro, com essa missão de proporcionar o bem-estar social aos trabalhadores do comércio, de bens, serviços e da comunidade como um todo. Com essa nova proposta agora, com essa nova estrutura, é de ampliarmos as atividades, né, dentro das áreas de cultura, educação, saúde, lazer, esporte, recriação e cidadania. A estrutura aumenta significativamente de tamanho, né, hoje a gente tem aí uma estrutura de 400 metros, 480 metros quadrados, a gente parte para uma estrutura em torno de 1.400 metros, então são quase três vezes mais. Com os serviços que nós já temos hoje, né, que serão ampliados nessa nova estrutura e com alguns serviços novos. A expectativa, de acordo com o Magda, é que a mudança aconteça até o final deste ano ou nos primeiros meses de 2019. Toda a estrutura vai funcionar diariamente, inclusive aos finais de semana. As novas instalações também vão permitir que sejam gerados mais empregos e serviços, além de poder sediar mais eventos. O SESC, o Serviço Social do Comércio, tem agora uma proposta, né, e trabalha muito num conceito de inovação, né, de buscar inovação. Então, para isso, se busca um conceito de entretenimento, de lazer, de cultura, né, de proporcionar realmente bem-estar para as pessoas de Montenegro e da região. Por isso, então, se vem com essa proposta de que essa unidade nova, né, o SESC, para 2019, vai abrir, né, todos os dias da semana, de domingo a domingo, com este intuito de que seja mais um centro, né, de lazer, de entretenimento, de convivência.